Chupa um e pá e não sei que lá e eu quero saber, que é quem transa, uuuu, quem transa nessa porra E aí galera, beleza? Eu tô aqui jogando um survival game e sou o server de Sky, não sou o server de Sky Wars né, cê é louco hein, server de LBSG E os caras tudo falando, eu sou o Hacker, o time de Hacker, tudo bem hein, beleza, começou a partida, vamos lá pegar os baús Olha só os Hacker, puta que pariu, acho que não vai, a gente não vai ganhar essa partida não, eu sinto muito Nem pegar o baú e conseguir, velho, imagina ele ganhar essa partida, beleza, vamos matar o que der né, se não der, nós não ganhamos, se der, nós ganhamos É, mas beleza Ok, já tô full 15, é? Vê se colocar os números, coloca os nomes agora, beleza Bom Temos um baú ali, deixa essa mulher aí, depois vamos pegar comida, comida é mais importante agora Vou pegar esse aqui Deixa eu fazer um negócio aqui só Ok Tchau, 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 tchau Tchau, opa Ok Já temos comida aqui Opa Vou matar, vou matar Droga Droga Matei Nossa, que medo Olha que droga Já era, já era, já era Já era, brode Olha só, velho Ficou na tela todinha essa bagaça Que droga Que merda, mano E aí, pessoal Voltei aqui, galera Eu tava Eu voltei porque Aquela não deu certo Então vamos jogar essa aqui de Outra partida logo Porque aquela não deu certo Beleza Vamos tá acabando aqui Trinta segundos pra começar Tá Na frente, veja Já Começando aí Começando aqui Você vai nem cortar Calma Eu não vou pro fixe Eu vou pra ali mesmo Vou pro trabalho aqui fora mesmo Escondo o chat aqui Não, não sei nem esconder Os caras não ficam falando Tanto sendo chat Mas beleza, vamos lá Aqui tem casinha Vamos ver o que tem aqui Na casinha de bom Bom, era pra ter baú Mas eu acho que não tem baú Nessa casinha O cara que também é burro Um baú aqui Não tem Aqui falei que tinha baú Duplicou o zico e foi Ok Tem gente morrendo aí Vamos pra cá Opa, comida Vamos ver se foi Bom, tá bom já Ok Pera Tá bom Não tem nada aqui de bola Deixa eu ver Caraca Onde é que eu vou ver Esse negócio aqui Calma Vamos Cadê os caras Vai Cadê os caras Ih, que louco Beleza Vamos Colete Cadê os caras Bom, vou lá Vou arriscar Vou arriscar E lá Vou colocar Nos hotbar Que a comida Só Só os que nós tem E vamos lá Pro fish Ih, já tô vendo Rack ali Olha A velocidade Desse cara Já era Nossa Aqui mesmo Cheio dos rack Aqui Eu cheguei Até a morte Não tem como agachar Ainda Tô falando Ih, que louco Ó Como eles vão lá Pro fish Que é a melhor coisa Que a gente pode fazer Agora Fish não É, sei lá Pro meio Pronto Onde tem os baú Que droga Beleza Nada aqui Calma aí Já, por favor Gosto assim Ó Ih, tem ninguém Aqui não Muito Tá bugado Bom Tá aí Nada de bom Aqui Beleza Vamos Ali embaixo O cara Diz que tá bugado Olha só Galera Que bug Louco Deixa eu mostrar pra vocês Au Vixe 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 Já era Mano Esse aí Que é O bagulho De atravessar as coisas É um bug Bem louco Mesmo Também se aproveitando de bugs Eu sou Eu sou Pai Eu sou Muito chato Eu sei Isso não é bom Tô aproveitar de bugs Cara Ah, vou fazer o que né Tava ali Beleza Agora como é Que a gente vai subir Ali Deixa eu ver O método Pera, pera Nossa Já era Só pulando Na lava Mesmo Tá Já era Tamo preso Não tem nada Aqui E aqui O que que tem Uhum 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 Pra completar Mas nem fez merda Aqui Bolo Que merda Mano Agora eu tô preso Aqui Ah Eu acho que não tá dando Pra gravar vocês Esse SuperbGames Acho que não tão gostoso De mim Que merda Vai que eu Fui pra cá Mas vamos Vamos fazer uma coisa Legal Pra esse vídeo Pra não ficar tão chato Vamos lá Vamos Suicidar Era o jeito Mas vamos Pessoal É isso Espero que tenham curtido Dá um like Maroto no vídeo Que é nóis Valeu Falou E fui